Eu fiz promessa Matou todo o meu arroz Sapecou todo o algodão Nesta correta Meu carro ficou parado Minha boia da cadeira Quase morre sem bastar Eu fiz promessa E o primeiro pingo d'água Eu molhava a flor da santa E estava em frente ao altar Foi numa leva Que acabou pela Maringá Ficou sendo a retirante Que mais dá do que falar E junto dela Ver alguém que suplicou Pra que nunca se esquecesse De o caboto que ficou Maringá, Maringá Depois que tu partiste Tudo aqui ficou tão triste Eu garrei a imaginar Maringá, Maringá Para ter felicidade É preciso que a saudade Vai bater no outro lugar Maringá, Maringá Volte aqui pro meu sertão Pra de novo o coração De um caboclo a sossegar Assim, como um dia triste Não tem calor Estou me sentindo triste De ser meu amor Voa a paloma e vem devolver Ver minha calma Traga o teu calor Traga o teu calor É preciso que a saudade Viver minha calma